Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Os SCPs mais perigosos do mundo, parte 10. Lá no canal do Skyrocks, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem minhas reações e bora acompanhar aqui quais são esses outros SCPs mais perigosos. Para a gente dar, como é que eu posso dizer, cabo deles, né? Com a minha ajuda, é claro, que a fundação às vezes esquece de me chamar. Mas, bora acompanhar aquele esquema, beleza? Mas, com certeza. Então não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A reita é a poderosa Black Sharks aqui. Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você assar o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, mano. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta. Valeu, mano. Vamos lá. Eita, caraca. Oi, eu sou o Esquerrox e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Dessa vez eu estou com o Nog. É nóis. Valeu pelo convite, mano. Que é do canal The Nog e ele faz SCPs também no TikTok. Lucas Nog XD lá. Provavelmente você já... Até se você escute SCPs em TikTok, pode ser que vocês tenham visto. Provavelmente vocês devem ter visto, se vocês acompanham. E ele é um dos grandes que faz SCPs no TikTok lá. Eu sou um dos grandes, cara. Você é, cara. Mais grande de número, só de tamanho mesmo. Bom, mas sem enrolação, vai ter um vídeo onde eu e ele fez para o canal dele falando sobre SCPs e vai ter o daqui. Então terminando daqui, já vai lá que vai ter outro também. A gente vai se juntar junto. Melhor. Então sem enrolar, vamos agora falar sobre as classes. Fala aí. A primeira classe é a Safe. Como vocês sabem, já contei em vários vídeos aqui, a classe Safe é aquela que é muito fácil da fundação conter. Eles não tem perigo nenhum de escapar. Quando a fundação quer, eles estão lá presos. A gente também tem a classe Euclid, que diferente da Safe, é aqueles que a fundação até consegue conter. Só que eles têm uma grande chance de fugir. Já aconteceu algumas vezes. Sim. E vamos para a classe Keter, onde é muito difícil de ser contido. Alguns até não são. Dá para eles conter, mas a qualquer momento a criatura pode simplesmente ir embora. E eles são bem perigosos. Como vocês já conhecem as classes quando eu cito aqui, vamos agora para o vídeo. Beleza. Não falou de todas, mas... SCP-087. A escada para o fim. Classe do objeto. Reuclidio. O SCP-087 é basicamente uma escadaria que fica num campus onde, obviamente, eu não posso citar para vocês onde fica. Mas basicamente, quando você chega naquele campus, você abre a porta, você vai ver uma escadaria totalmente escura. Onde você vai ver que, ao descer, tem exatamente 13 degraus. Depois desses 13 degraus, lá embaixo, vai ter uma plataforma circular. E todos que conseguirem chegar até lá, vai precisar de uma lanterna, porque é extremamente escuro. Isso porque o SCP vai limitar a sua visão em aproximadamente um passo e meio. Qualquer tipo de fonte de iluminação de acima de 75 watts, que é mais ou menos uma lâmpada normal, é ineficaz. Porque, como ele disse, o SCP limita a visão lá. Então, não adianta você pegar uma lâmpada, não adianta você pegar uma lanterna gigante, que vai estar escuro de qualquer jeito. Atualmente, a porta do local é construída de aço reforçado. E tem um dispositivo que vai bloquear qualquer tipo de liberação eletrônica. E a porta do local é feita para se disfarçar como uma sala de limpeza. O motivo disso é que, quando alguma pessoa entra lá dentro, elas dizem que escutam barulhos que vêm de 200 metros abaixo. Só que a fundação já mandou funcionários descerem lá e eles nunca encontram nada. É como se fosse uma criança chorando e lamentando. Só que não tem nada. Quer dizer, tem uma coisa. A exploração mais longa que a fundação já fez mostra que o local é maior do que a estrutura que você consegue ver do lado de fora. Inclusive, é maior também que todo o espaço geográfico da região. Mas a real é que a fundação não sabe exatamente, pelo menos por enquanto, se o local tem uma parte de saída ou alguma coisa do tipo. Alguns dos funcionários da fundação que desceram até lá embaixo, eles encontraram uma coisa bem bizarra. É um tipo de ser humanoide que ele meio que não tem pupilas, nem narinas e nem boca. E ele é muito agressivo. Ao você chegar perto dele, ele vai tentar te atacar. Felizmente, até o momento, ninguém foi capturado pela criatura. E não se sabe exatamente o que vai acontecer se alguém for capturado por ela. Ou pior ainda, ninguém sabe o que vai acontecer se descerem mais abaixo disso. Porque ela tá lá meio que guardando. O que tem lá embaixo, o que a criatura vai fazer com você se ela pegar, ninguém sabe. E eu acho que é melhor a gente não descobrir. Né? SCP-3812. Uma voz por trás de você. Classe do objeto Keter. Essa é uma entidade que distorce a realidade. Ele distorce tanto a nossa realidade que é até meio difícil de explicar como que ele é. Tá, mas vamos tentar explicar um pouco sobre ele. Que é bem difícil. Esse cara, ele era Sam Howell, que morreu em 1996. Só que o mais estranho disso foi que notaram que ele simplesmente levantou do seu túmulo do nada e começou a andar. Tipo, ele tinha morrido passado alguns anos e ele só voltou. Como assim? A fundação só foi descobrir a existência desse SCP a partir do momento de um dia que ele participou ou fez a demolição de um prédio. Lá em Varzóvia, na Polônia. A sua aparência é totalmente definida e ninguém consegue identificar. Devido aos seus poderes, o SCP possui um complexo de esquizofrenia e depressão extrema e também paranoia. Assim, ficando totalmente louco sem saber o que é real ou não. Ou até mesmo em que local ele está ou o que está acontecendo em volta dele. Mas a real é que o SCP nem sabe se ele está vivo ou morto. Por causa disso, ele acaba alterando a realidade para que ela faça sentido para ele. E como ele pode alterar a realidade para fazer sentido para ele, obviamente se a fundação tentar prender ele, ele vai alterar a realidade para que ele não esteja preso. Quem passa pelo processo de alteração de realidade dele acaba não notando. Ou seja, eu posso ter passado por isso, ele pode ter passado por isso, você pode ter passado por isso e não faz ideia. Embora o SCP seja extremamente dócil, as suas explosões aleatórias podem ser fatal para qualquer criatura viva que esteja perto dele. E em uma grande escala, essa explosão pode ser catastrófica. Principalmente se ela não for controlada da maneira correta. O SCP-1009 é uma área anômala. Imagina que você está em uma floresta e de repente você vê uma área quadrada que tudo é diferente. Esse é o SCP-1009. Só que tem uma coisa estranha, conforme vai passando o tempo ele vai crescendo e crescendo e crescendo. Ou seja, tudo que ele passar por cima dessa área se torna SCP-1009. O problema desse terreno é que ele parece ser uma fenda sendo aberta em outras realidades. E tudo que tem ali é diferente do da nossa realidade. Por exemplo, as flores são totalmente bizarras e com cores brilhantes. Como o SCP disse para vocês, com o tempo ele vai se expandindo. Porém, a fundação descobriu uma maneira de conter isso. Qualquer som acima de 60 decibéis interrompirá o crescimento. Com o tempo a fundação começou a observar esse terreno. Só que do nada eles notaram movimentação estranha. Uma criatura viva saiu de lá. Só que um funcionário da fundação resolveu matar a criatura. Achando que ela seria perigosa. Ele foi repreendido por isso. Essa criatura parecia meio que um esquilo com um macaco com as orelhas grandes. Mas era algo muito fora do normal. Depois de alguns anos de pesquisa, a fundação acabou descobrindo que a área do SCP ali não tem nenhum efeito em humanos que passam pouco tempo dentro dela. Porém, os efeitos começam a surgir depois de 24 horas lá dentro. Então a fundação está aproveitando as primeiras horas que a gente consegue ficar lá dentro sem sofrer nenhum tipo de reação ou algo do tipo, para fazer pesquisas. A fundação então começou a fazer um teste lá. Onde eles colocaram um funcionário com uma caixa de som para ver se o terreno crescia em volta dele. E olha, o teste até que deu certo. Começou a crescer terreno em volta dele, só que onde ele estava com a caixa de som não crescia nada. Porém, começou a crescer meio que vinhas e coisas de árvores e cercaram ele. Onde as câmeras não conseguiam mais enxergá-lo. Do nada, passando alguns minutos, saiu um cervo de lá de dentro, quebrou todas as câmeras e foi embora. Fugiu pelo bosque, onde é o SCP. Enquanto os funcionários foram lá averiguar, não havia ninguém. Será que o cara virou cervo? Aparentemente é o que parece que aconteceu. Eles continuam trabalhando em cima disso e tentando encontrar o funcionário que acabou sumindo. como cervo. Porém, até agora sem respostas. SCP-138. O homem que não morre. Classe do objeto safe. Oxe. Coitado. O SCP-138 é um humano. Porém, a fundação acredita que ele tenha mais de 4 mil anos de idade. Ele tem o tamanho comum de um humano e a sua origem até o momento é desconhecida. Arqueólogos estavam explorando a tumba de Tutankamon. E quando eles estavam chegando perto, de repente a tumba se mexeu. E foi aí que a fundação foi chamada. Foi de lá que esse cara saiu. Então, após a fundação ser alertada, rapidamente eles levaram os pessoais lá pra olhar. Tava o Tutankamon lá. Só que esse homem saiu de lá e ninguém sabe quem é ele. E ele simplesmente falava numa língua egípcia muito antiga. O indivíduo foi transferido imediatamente pro setor 37. Pra ele começar a ser estudado pela equipe científica de lá. Nessas pesquisas que eles fizeram, descobriram que o SCP está clinicamente morto. Ele tem feridas no seu corpo e tudo mais. Só que ele está morto, mas está vivo. Então, tipo... Não faz sentido? Alguns desses ferimentos que ele tem são claramente propositais pelo que a fundação está vendo. Não há nenhuma explicação científica lógica que explique o estado do corpo da SCP. Existem outros SCPs da fundação que tem meio que um poder de regenerar e acabar fugindo da morte. Porém, o SCP-138 não tem nada disso. Ele não regenera o próprio corpo. Já tentaram destruir completamente o seu corpo. Porém, foi ineficaz. Estou falando ineficaz de tipo, eles destruíram e beleza, ele não tem mais corpo. Tipo, tentaram destruir mesmo. Só que ele só ficou ferido. Ele continua se mexendo e não morre. Bom, como já foi falado, ele falava um dialeto do antigo Egito. Porém, os pesquisadores foram conversando com ele e tentando traduzir o que estava sendo dito. E descobriram que ele estava contando um pouco do seu passado. Nessa história dele, ele fala que ele foi colocado na tumba por algum motivo religioso que ainda é desconhecido. Porém, ele já está ficando extremamente irritado. Porque ele não morre, ele só vive machucado. Ele tenta se ferir para tentar morrer e não consegue. Então, ele acaba ficando com muita raiva e em excesso e ele quer descontar em alguém. Ele já tentou agredir funcionários, já tentou fungir, a fundação não deixa. Mas se ele escapar, ele pode fazer bem bril para a humanidade. Até porque, mesmo estando morto, ele não morre. SCP-3760. Olhos e bocas no meu corpo. Classe do objeto, Kitter. O SCP-3760, ele é muito estranho. Imagina que você se feriu. E nessa ferida, ela começa a cicatrizar, só que você nota que tem acontecendo algo estranho. Do nada, aparece um olho ou até mesmo os dentes. Eu sei que eu já falei para vocês sobre o SCP-olho, mas esse aqui é muito diferente. Basicamente, é o que o Sky falou. Vai começar a criar olhos e bocas nos ferimentos. E, por exemplo, se nascer a boca no ferimento e você não alimentar ela, ela vai começar a se alimentar sozinha do seu próprio corpo. Uma hipótese que foi feita em 1922 é que a transmissão era feita pelo contato-olhar. Tipo, se você olhasse para a coisa, você começava a ter também, caso você se machucasse. Acredita que uma tripulação foi exterminada por causa desse vírus. E em um dos diários que foi encontrado dessa tripulação, está descrevendo que os marinheiros estavam começando a enlouquecer, gritando, falando que essas bocas estavam devorando eles mesmos. Eles estavam ouvindo vozes chamando eles também. Extremamente bizarro. Bom, mas esse foi o nosso vídeo de SCP de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz um vídeo com o Nog, então já vai assistir. Está por aqui em algum canto para você conhecer mais SCPs. Espero muito que vocês tenham gostado. É nóis. É isso. Obrigado a vocês que assistiram. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais. Falou. Falou. Bom, esse foi o canal do Skyrocks, tá bom? Junto com o camarada Nog aí. E, cara, é bom, aquele negócio que eu sempre falo, né? A fundação não me chama. Igual eu fiquei com pena desse cara aí que não morre, né? O cara está morto, mas ele não morre. Então, se ele está morto, ele já está morto. Ele não vai precisar morrer. Mas, enfim, vamos seguir o baile. Por que não me chama para poder passar Black Shark na cara dele logo e ele parte dessa para melhor? Ou para pior, não sei o que aconteceu na época, enfim. Bom, gente, deixando brincadeira de lado, eu vou deixar o link do Skyrocks aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá, deixar uma moral para o cara também. Tá bom? Se tiver algum vídeo dele que eu ainda não assisti, vocês queiram que eu assista. Inclusive, aqueles vídeos de... Coisa de contos, no caso de terror, de regiões específicas ou de países específicos. Tem do Brasil, tem do Japão, sei lá. Eu sei que tem uns vídeos desse tipo aí. Eu esqueci agora o título. Mas, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, é só deixar nos comentários aí que é o Trago para poder assistir com vocês, tá bom? Eu sei que vocês gostam de conteúdo de terror também aqui no canal para assistir com o Negão. Porque tem gente que fica com medozinho de ver sozinho, e então quer ver comigo. Eu sei, eu entendo, tá? Mas tudo bem. É só deixar nos comentários que a gente vê junto, tá? Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso. É gostoso mesmo? É porque o Negão é gostoso. 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 É porque o Negão é gostoso.